Por um lado, São Paulo é um milagre, porque dada nossa longa história de falta de planejamento, e falta de planejamento só pode ser uma longa história, ou de planejamento equivocado, mal feito. Então a gente tem hoje uma cidade com problemas que deveriam ter sido corrigidos ou previstos 50 anos atrás. Aí você tem problemas novos, com os quais a gente dificilmente poderia contar. E tem 11 milhões de pessoas vivendo aqui. É muita coisa. Outras metrópoles muito mais adiantadas do que a gente, do ponto de vista do planejamento, da visão urbanística, tem dificuldade de lidar com 11 milhões de pessoas e 20 na região metropolitana. Então, por um lado, até que a cidade funciona inacreditavelmente. A gente abre a torneira e sai água. Quem tem torneira é fantástico. Mas ainda tem... Também os problemas são descomunais. É tudo muito. Então vou dar um exemplo básico. Transporte sobre trilhos. A gente sabe muito bem que precisa de uma rede maior e mais bem integrada de transporte sobre trilhos. O metrô expandiu pouco, lentamente e errado. Em vez dele se constituir numa teia, ele se esticou demais numa direção, a direção da Zona Leste, induziu um crescimento naquele sentido. E hoje ele não é capaz de atender a população da própria Zona Leste. Então a gente precisa expandir, melhorar, elevar muito o padrão dos trens metropolitanos. Isso é um investimento que deixou de ser feito durante muito tempo, foi retomado agora. Mas ainda assim você tem um excesso de demanda. Você tem... Assim, a mesma quantidade de passageiros transportados pelo metrô de Londres, com seus 200 quilômetros, 200 e tantos quilômetros de linha, é transportada pelo metrô de São Paulo, com seus menos de 100 quilômetros de linha. Então, com um serviço bom como a gente tem de metrô, previsível, seguro, ele está lotado. Não tem muito o que ele possa fazer para ficar menos lotado. Agora vai ser diminuído o intervalo entre os trens, enfim. Então é uma cidade em que tudo é muito superlativo. Eu sei que parece óbvio, mas a gente ainda além da obviedade, pensando no que isso significa mesmo, você transportar todo dia um uruguai de gente dentro do metrô, por exemplo, dá uma noção maior de onde estamos nesse momento e onde precisamos chegar. É bom usar esse novo, esse adjetivo recente aí como parâmetro, porque é sustentável. Às vezes as pessoas associam só ao meio ambiente e uma visão mais tradicional de meio ambiente. Mas sustentável é aquilo que consegue se manter, né? É aquilo que daqui a 10 anos vai estar funcionando, daqui a 20 anos vai estar funcionando. Então é uma boa medida. Você usar, por exemplo, o padrão de conjuntos habitacionais que a gente adotou até os anos 70 e que alguns ainda adotam, que é como procurar onde tem terra barata para construir muitas unidades no mesmo lugar, isso não é sustentável a longo prazo, porque se você só constrói a moradia e nada mais, né? E distante do emprego, distante da infraestrutura, tudo, então aquilo vai explodir alguma hora. Vai fazer, vai explodir onde? No sistema de transporte, vai explodir na informalidade, na insegurança, na falta de laços das pessoas com o lugar, porque se elas só voltam para casa para dormir, e dormir pouco, porque tem que sair muito cedo no dia seguinte. Então sustentável é uma palavra que até as pessoas têm bode às vezes, né? Já foi discutido, inclusive, em reuniões do Conselho do Monde, que é essa tal de sustentabilidade. Mas sustentável é a condição para se investir em qualquer coisa. Se ela não se sustenta, se daqui a um tempo ela vai perder a capacidade, perder qualidade, então ela não vale o investimento. A gente avançou muito no sentido da cobrança do cidadão frente ao seu representante, ao seu parlamentar, ao poder público, e isso já é uma grande coisa. Em vez de você ficar reclamando em casa, né, com a família, as pessoas cada vez mais usam formas de contato direto com as autoridades ou com os meios de comunicação, que tenham acesso às autoridades para se fazer ouvir, para reclamar. Mas a gente vai ter que amadurecer e ir além desse passo, e as pessoas perceberem que elas são corresponsáveis pela cidade. O poder público não é aquele para quem a gente pede, exige que tome providência simplesmente. A gente tem que ter várias transformações culturais, e não é o poder público quem vai simplesmente determinar uma mudança cultural. As pessoas têm que abraçar, têm que perceber o nosso papel na geração de resíduos, simplesmente. À medida que a gente tem várias novas camadas da população ingressando mais fortemente no mundo do consumo, a gente também tem, entrando no mundo da produção de resíduos, e ainda de forma muito descontrolada, muito sem noção. Eu descarto, alguém leva embora. Então, esse é um dos exemplos de uma noção cidadã, que precisa melhorar muito. A gente tem que avançar muito mais na direção de colegiados, de forma de participação direta, onde isso já foi implementado, muda bastante a relação das pessoas com o lugar, com a administração pública. Então, a gente tem, por exemplo, os conselhos gestores dos parques municipais, que vêm funcionando de uma maneira muito interessante, verdadeira. E acho que esse é um bom modelo. A gente tem os conselhos gestores das unidades de saúde, a gente tem alguns conselhos de escola funcionando bem. E onde eles funcionam bem, dá para perceber a diferença de você sentar juntos, a direção da escola, os funcionários da escola, o corpo docente, os pais dos alunos, ex-alunos. Então, esse formato de participação, eu acho que pode servir como contraponto a uma distorção do legislativo, por exemplo. Que muitas vezes fica sendo, o parlamentar, ele fica sendo o intermediário de pequenas questões, a solução de problemas pontuais. E a gente devia superar esse modelo. O do velho despachante. E às vezes não é nem com a intenção, não é nem clientelismo, nem nada. Mas as pessoas esperam isso do vereador. Que o vereador interceda por elas, porque elas não têm outra, não vêm outra forma de participar. Então, a gente precisa enfrentar esse poder errado, né, dos vereadores, dos parlamentares. Porque a Câmara tinha que estar pensando a cidade. Pensando a cidade para já, para daqui a cinco anos, para daqui a dez anos. Discutindo isso profundamente, pensando os problemas previsíveis, os que a gente ainda não foi capaz de prever. Mas fica se ocupando, né, como sempre, do buraco da rua, disso e daquilo. Então, essa é uma mudança. Mas, se para começar as pessoas soubessem como é mesmo, como funciona, já seria uma grande coisa. Porque hoje as pessoas não sabem exatamente como é a tramitação de um projeto na Câmara Municipal, na Câmara de Vereadores. Então, você vê matérias de jornal se referindo à tramitação de um projeto na Câmara, de uma maneira completamente equivocada. Tipo assim, não é assim que funciona, né. E a população, então, desconhece completamente o papel de uma subprefeitura. Dentro do poder público, as pessoas não sabem. Eu fui vereadora há quatro anos e eu fui saber o que é, de verdade, o que é uma subprefeitura no momento em que eu fui trabalhar em uma delas. Afinal, o que faz e o que não faz. O que compete e o que não compete é a subprefeitura. Então, até para que as pessoas possam formar uma opinião sobre como deve vir a ser, era muito importante elas entenderem como é agora. E essa informação quase ninguém tem.